Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar sobre David, atacante 28 anos, que o Inter comprou do Fortaleza, estava emprestado ao São Paulo, mas agora está sendo devolvido. Ele fez uma temporada lá, até que interessante, foi campeão da Copa do Brasil com Dorival Júnior e companhia, mas agora está retornando para Porto Alegre. E a tendência, pelo menos de momento, e é óbvio que nesse momento sempre pode pintar uma coisa ou outra, é que ele permaneça e jogue aqui em 2024. Mas eu quero tratar principalmente sobre essa situação e depois sobre as cláusulas contratuais, porque o valor de compra desse jogador deu uma boa aumentada e é isso que a gente vai falar. Antes, se for, porque esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Tem uma hora de 18 anos, quer brincar, quer te divertir? Eu indico essa casa, que é famosésima, famosésima é ótima, né? Que já está famosa em todo o Brasil, por, por exemplo, patrocinar o Campeonato Brasileiro, por ter um monte de figuras conhecidas, como do Aloysio Chulapa, o Veloso, ex-jogador, Marcelinho Carioca, Popó, Belmarx, do Chiclete com Banana, Dudu, Caleri, do São Paulo, uma penca de cards aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou te trazendo ela como novidade. Quer ganhar uma bonificação? É simples, tu não entra com nada e tu tem um bônus para a tua primeira aposta, se por minha conta. Aqui embaixo na descrição vai ter grupo do Telegreg, grupo do Ates. Se preferir, vai em alguma rede social minha e pede o bônus que a gente também te consegue. Mas não pode fazer nada sem ir pelo meu caminho. Esse é o único pedido, porque é a chance de tu ganhar a tua bonificação. Beleza? Gente, vamos lá. David está voltando para o Internacional. O atacante, 28 anos, jogou no São Paulo, bateu e voltou, está de volta aqui, tá bom? Bom, o contrato dele com o Inter é até final de 2025. Portanto, tem mais dois anos, duas temporadas. Todo 2024, todo 2025 é para jogar com a camisa do Inter. Há uma ideia pelo lado do atleta que é o seguinte, olha, ele não jogou tão bem aqui com o Mano Menezes porque o Mano colocava ele meio que de 9, de centroavante. E não é bem a função dele. Ele não é um ponta, já não tem mais esse vigor, até por uma questão que a gente já falou, física do jogador, de ficar indo e voltando, mas ele também não é um centroavante. É um cara que joga com dois atacantes como um segundo cara. Ou atrás do centroavante, ou um cara de lado, mas que seja mais segundo atacante. E o Kudé adora jogar com dois jogadores, dois centroavantes, né? Ele está até querendo isso. Daqui a pouco, ele e o Ener Valência, ou um próprio centroavante, vamos sonhar aqui, a Lário e ele, e o David, isso pode acontecer. E acredita-se, pelo lado do atleta, que ele pode performar melhor, que ele pode jogar melhor se tiver essa composição de jogar lá na frente. E o principal, ele está voltando também porque não teve propostas. Ah, o Bahia queria. É, demonstrou interesse, mas não fez propostas. O São Paulo está insistindo no Ferreirinha do Grêmio e não quis permanecer com ele. Então ele volta para o estádio Beira Rio. Bom, esse é o primeiro ponto, tá? A explicação do porquê que ele está de volta e, neste momento, tendência que seja jogador do Inter. Ah, não ser que venha uma proposta, não ser que a direção chegue para o empresário do Atlético e se encarar. Ah, não dá, nós não vamos te usar, o Kudê tirou ele da lista, ele está à disposição do treinador argentino. Só que aí vem um outro detalhe, que é o contrato dele. Recentemente nós descobrimos que o contrato do David não é de apenas 10 milhões e 800 mil reais. Vou explicar. Quando o Inter compra, isso faz o, inclusive, pelo próprio Fortaleza, que colocou na sua rede social, olha, vendemos o jogador por 10 milhões e 800 mil. O Inter disse, não, não é 10 milhões e 800, é só 10. E aí a gente ficou, qual a diferença? Por que um clube está falando uma coisa? Na verdade, o Inter paga 10 milhões e existe uma dívida entre o Inter e o Fortaleza que o Inter perdoou, mas então o valor do cara é 10 e 800, né, de começo de conversa, porque se tu tem uma dívida que tu perdoou, é dinheiro que tu não entrou no cofre, então, obviamente, o valor total da operação é 10 e 800. Só que ela não é só esses 10 e 800. A operação tem três cláusulas, três gatilhos para compra a cada ano de mais 15%. Em 2023, como ele terminou essa temporada com vínculo com o Inter, mesmo emprestado, acionou um gatilho de 650 mil euros ou 350, 3 milhões e meio de reais, 650 mil euros ou 3 milhões e meio de reais para comprar 15% do jogador. Em 2024, se ele cumprir aqui, ele vai acionar mais uma segunda cláusula de 650 mil euros ou 3 milhões e meio de reais. Em 2025, o último ano de contrato, se ele ficar aqui, se ele tiver contrato com o Internacional, mais 650 mil euros, 3 milhões e meio de reais. Esta é a situação do David. Então, entenda, ele já custou 10 e 800. E a cada ano que passa, 23, 24, 25 do contrato do jogador, o Inter precisa ir comprando uma parte. Isso é obrigatório. Ele não precisa nem entrar em campo e nem precisa estar aqui. Se ele for emprestado agora, de novo, para o Fortaleza, para o Bahia, para o São Paulo, se ele voltar para lá, como ele é do Inter, os seus direitos pertencem ao Inter, o clube é obrigado a pagá-lo, a pagar essa quantia a mais. Então, já tem 10 e 800 numa conta inicial, já venceu a primeira parcela de 3,5. Vamos arredondar aqui? Nós estamos falando aí de 14 milhões e meio de reais que o Inter já tem obrigação de pagar, de mandar essa grana, de pagar por ele. Nos próximos dois anos, pode vir mais dois de 3,5, ou seja, 7 milhões de cobrança. O que totalizaria um acordo final de o Inter comprando o David por 21 milhões de reais. Aí tu vai colocar toda a conta, quem sabe o salário dele, que é na casa dos seus 400 mil e tal, fica bem maior. Um cara que jogou aqui uma temporada, chegou a fazer gol em Grenal, mas acabou não performando aqui, teve que ir para o São Paulo, o Inter não quis ficar com ele, foi, e agora está voltando. Então, essa é a conta que a gente descobriu, e só agora, que o Inter, na verdade, não pagou 10 e 800 por ele. O total da conta, se ele ficar, se ele cumprir todo o contrato, é de 21 milhões de reais a compra do David pelo Internacional. Não é barato, vamos combinar. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.